Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos, vamos falar da série A3 do Campeonato Paulista, terceira divisão. Estamos nos quadrangulares decisivos, nesta quarta-feira, dia 20 de abril, aconteceu a penúltima rodada dos quadrangulares e conhecemos o primeiro semifinalista. É o Comercial, o querido Bafo de Ribeirão Preto, já foi a melhor campanha na primeira fase e agora nos quadrangulares foi o primeiro clube classificado, vem despontando como um dos favoritos ao título, de ponta a ponta, assim como a portuguesa fez na A2. O União Suzano, que poderia garantir sua vaga hoje, também acabou empatando em casa e na última rodada pelo Grupo 2, o Grupo do Comercial, vai disputar com o Voto Poranguense, quem fica com a segunda vaga. O São José está eliminado. Já no Grupo 3, tudo indefinido, tudo indefinido. O líder capivariano perdeu para o Lanterna Marília, o Marília voltou a sonhar, o capivariano está na briga ainda, e empatou o Esporte Clube São Bernardo e Noroeste. Ou seja, vamos para a última rodada com os quatro clubes brigando por duas vagas. Antes da gente analisar essa rodada, eu quero convidá-los a fazer a inscrição no canal do Luiz Adhemar, ativar o sininho, cada novo vídeo você é avisado, e se você curte, tem vídeo da Série A do Brasileiro, da Série B, da Série C e da Série D. Vai lá, dê o seu like, passe a sua informação, o que você pensa, e a gente vai trocando ideia. Bom, nesta quarta-feira então, a gente teve a penúltima rodada, a quinta das seis dos quadrangulares decisivos. Todos os jogos às três horas da tarde, e a única definição foi o comercial, que foi jogar com o Votuporanguense em Votuporanga. O Votuporanguense tinha chance e tem ainda, vai para a última rodada com chance, mas se vencesse, ficava numa situação muito mais privilegiada. Então, até por isso, eu entendo que o resultado do comercial foi fantástico. Manteve a primeira colocação do grupo, foi o primeiro a se classificar, está jogando muito, o time do Marciano, olha, espetacular. O gol foi do Gabriel Tota logo no segundo tempo, no início do segundo tempo, 1x0, o comercial tem 11 pontos, líder, e vai terminar na liderança do grupo, classificado no grupo 2. Só aguardando agora as definições na última rodada, no próximo sábado, quem vai ser seu adversário, como que vai ser e tudo mais. Mas, numa situação que vai até decidir em casa, hein? Olha o comercial jogando muito e fazendo uma campanha espetacular. O União Suzano, vice-líder do grupo com 6 pontos, com 7 pontos agora, empatou em casa com o São José. Estava ganhando com o gol do Jorge Mauá, que fez um gol já aos 36 do segundo tempo. Estava se classificando também. Se tivesse vencido, estava classificado. Mas tomou um gol aos 45 do segundo tempo do Gabriel Bartos, artilheiro, joga muita bola, do São José. O empate para o São José foi a 3 pontos, está eliminado, está fora da briga. Mandou o Edson Vieira ir embora agora no começo dos quadrangulares, não que o Oliveira tenha culpa. Mas é aquela coisa, o planejamento é ruim, o time vai fazer água mesmo em campo. São José está eliminado para tomar um com o União Suzano. O União Suzano tem 7 pontos. O Votoporanguense, que perdeu do comercial, tem 6. Então, como fica? Na última rodada, sábado agora, dia 23 de abril, nós teremos o eliminado São José jogando com o Votoporanguense, em São José dos Campos. E o classificado comercial jogando com o União Suzano em Ribeirão Preto. O União Suzano, para não ter problema nenhum, vai ter que vencer o comercial fora de casa. Difícil, hein? Difícil. E o Votoporanguense vai pegar um time eliminado, que é o São José. Se vencer, ele vai a 9. E aí, ele tem uma chance de ouro, porque para o União Suzano ficar com a vaga, vai ter que ganhar do comercial. Quase ninguém conseguiu. Então, olha, apesar de estar com 7 pontos o União Suzano e o Votoporanguense tem 6, depende só dele o União Suzano. Eu entendo que a tarefa do Votoporanguense é um pouco mais fácil. Veremos, mas nessa última rodada, sábado, os dois vão definir quem vai se classificar no grupo 2, junto com o comercial. E, independente de quem se classifica, o comercial será o primeiro e ou o União Suzano ou o Votoporanguense ficará com a segunda vaga. Bom, vamos para o grupo 3, então, que é totalmente indefinido. O capivariano, que não joga em Capivari, eu sempre falo para vocês, a arena Capivari está interditada, ele joga em Porto Feliz, no campo... A cidade de Porto Feliz é bem pertinho de Capivari. É campo do Desportivo Brasil. Ele era só de ganhar hoje, estava classificado, mas perdeu do Marília, que era o Lanterna. Fez 1x0 com o Yuri, mas tomou a virada com o Yamada e com o Félix. O capivariano continuou com 7 pontos, né, com 7 pontos, e o Marília, que tinha 2, foi a 5. Ganhou sobrevida. Vai para a última rodada, podendo se classificar. No outro jogo do grupo, em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de maio, Esporte Clube São Bernardo e Noroeste empataram por 2x2. E olha que o Noroeste fez 2x0 no primeiro tempo com o John Egito e o Luiz Thiago. No segundo tempo, o Alê descontou, e aos 45 do segundo tempo, o Rafael deixou tudo igual 2x2. Como ficou o grupo? No segundo tempo, o Esporte Clube São Bernardo, mesmo com o empate em casa, ele foi na liderança do grupo com 8 pontos. O capivariano, apesar da derrota, fica na vice-liderança com 7 pontos. O Noroeste tem 6 e o Marília tem 5. Ou seja, todo mundo briga pelas duas vagas. Brigam pelas duas vagas. E na última rodada, também sábado, às 15h, teremos em Marília. Marília e Esporte Clube São Bernardo. Marília com 5 e Esporte Clube São Bernardo com 8. Olha que duelo importantíssimo. É verdade que com o empate, o Esporte Clube São Bernardo se classifica. Em Bauru, o Noroeste, que tem 6, enfrenta o capivariano, que tem 7. Se o Noroeste vencer em Bauru, está classificado. O capivariano, se empatar em Bauru, está classificado. Veja que legal esse grupo vai pegar fogo. Todo mundo com chance. Todo mundo jogando muito. E dos oito times que disputam esses dois quadrangulares da Série A3 do Campeonato Paulista, só o comercial está classificado. Vai jogar em Ribeirão, diante da sua torcida. Podendo até poupar jogadores, de repente. Eu não sei qual é o planejamento do Marciano. Mas, de qualquer maneira, comercial classificado. União, Suzano e Votuporanguense brigando pela última vaga na última rodada. União, Suzano, só depende dele, mas joga em Ribeirão Preto. O Votuporanguense joga em São José dos Campos, mas contra um time eliminado. Mas a briga está boa entre os dois. Já no grupo 3, o líder Esporte Clube São Bernardo vai jogar fora de casa com Marília, mas só precisa de um empate. O Marília precisa vencer. Precisa vencer de qualquer maneira. Em Bauru, o Noroeste, se vencer, está classificado. O Capivariano, com um empate, se classifica. Então, jogos interessantes. Jogos extremamente disputados. E, principalmente, a Série A3 do Campeonato Paulista pegando fogo. Depois iremos para os quadrangulares. Nós vamos ver quem enfrenta quem. E, de volta, até que teremos os finalistas, que já estarão automaticamente com acesso garantido na Série A2 em 2023. É isso aí. No sábado eu venho com todos os detalhes, com os confrontos, com os resultados, passando tudo para você da Série A3 do Campeonato Paulista. Forte abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima.